Bola rolando, está valendo! O desafio é enorme! Futebol de alto nível e de alta voltagem! Chegou para fazer o corte! Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouco! Tudo pronto! Autoriza! Começa o segundo tempo na terra da Globo a partir de agora para você! Camisa 22! Público presente na partida de hoje! Quantificações todas, vamos identificando aí os posicionamentos hoje! Camisa 7! Vai ser substituído pelo jogador! Camisa 77! Tentou o passe! Boa bola tocada! Jogadores vão em compromisso tático forte e não permitindo espaços! Crescimo! Crescimo!